E aí galera, olha só, o perfil oficial Sandra Poder diz que ela vai ser a favor do Gabriel, do Suíta e da Fernanda Medrado. Nesse caso ela tá fora Toco. E aí gente, o que vocês acham? Deixa nos comentários. Lembrando que o Toco tá em segundo lugar nas votações e enquetes, tá? A Fernanda Medrado tá em primeiro e o Gabriel tá em terceiro. E o Suíta tá sendo eliminado. E aí? O Suíta, o Toco concentra até no apoio dos bombonzinhos, né? E da torcida da Gisele, da torcida do Eric, etc. A Medrado tem a sua torcida das meninas, etc. E o Gabriel e o Suíta estão dividindo votos. Por esse motivo ele está tendo menos votos. Tanto o Suíta como o Gabriel Rosa. Por essa divisão de votos, né? Mas nessa configuração, vocês concordam com o posicionamento da Sandra? Da Sandra aí? Sobre esse posicionamento? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários.